Fala pessoal, aqui é Toti Cavalcanti, essa é a aula 4 do curso de complexidade de algoritmo e vamos dar continuidade ao que a gente começou a ver na aula passada, que foi o algoritmo de Fibonacci. Na aula passada a gente viu uma implementação de complexidade de O de 2 elevado a N, uma complexidade exponencial. A gente vai utilizar então programação dinâmica para reduzir essa complexidade para a O de N. Então a gente vai utilizar a técnica de programação dinâmica para fazer isso. Antes eu quero deixar aqui com vocês o link da página do Código Fluente no Facebook, se curtirem o conteúdo passem lá e deem um joinha. O link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links de afiliados na Rochinger, digitalocean1.com, o link para o meu GitHub. Eu tenho deixado também lá embaixo esse link aqui para quem quiser fazer doação em qualquer valor, não estipulo o valor. E é isso, vamos começar então. Deixa eu só corrigir esse segundo parágrafo aqui que está errado. Beleza. Programação dinâmica. Seu criador, Richard Bellman, explica o raciocínio por trás do termo programação dinâmica em sua autobiografia Eye of the Hurricane, uma autobiografia de 1984. Ele trabalhava na RAND Research and Development nos anos 50. E o secretário de defesa na época, Charles Elwin Wilson, não gostava do termo pesquisa. Então na sua autobiografia, o Richard Bellman diz, abre aspas, Ele tinha um medo patológico, o Charles Elwin Wilson, que ele está se referindo. Ele tinha um medo patológico e ódio da palavra pesquisa. Não estou usando o termo de ânimo leve. Eu estou usando isso precisamente. O rosto se encheria, ele ficaria vermelho e ele ficaria violento se as pessoas usassem o termo pesquisa em sua presença. Então o Charles Elwin Wilson, ele odiava esse termo pesquisa. Ele não gostava. Então por isso ele diz também, o Richard Bellman, que os anos 50 não foram bons anos para a matemática. Então a primeira tarefa de Bellman foi encontrar um nome para processo de decisão em múltiplos estágios que soassem bem aos ouvidos de Wilson. Ele pensou em várias palavras e acabou chegando ao termo programação dinâmica, pois achou que o termo dinâmico tem uma propriedade muito interessante como um adjetivo. E é impossível usar a palavra dinâmica em um sentido pejorativo. Realmente, se você pensar em tudo que você aplicar a palavra dinâmico, você não consegue atribuir essa palavra no sentido pejorativo. Então é isso, vamos lá, aplicando a técnica. Aplicaremos a técnica de programação dinâmica para reduzir a complexidade da função de Fibonacci recursiva de O2 elevado a n, ou seja, um tempo exponencial, para O de n, um tempo linear. E a gente vai utilizar então a programação dinâmica para fazer isso. Programação dinâmica é um método de construção de algoritmos, geralmente para a solução de problemas computacionais de otimização combinatória. A programação dinâmica é principalmente uma otimização sobre a recursão simples. Onde quer que vejamos uma solução recursiva que tenha chamadas repetidas para as mesmas entradas, podemos otimizá-la usando a programação dinâmica. A ideia é simplesmente armazenar os resultados dos subproblemas para que não tenhamos que recalculá-los quando for necessário posteriormente. Essa otimização simples reduz as complexidades de tempo de exponencial para polinomial. E é isso que a gente vai fazer agora. Então veja no grafo abaixo que a função de Fibonacci recursiva, simples, que vimos na aula passada, faz recálculos desnecessários. Então ela sabe que o Fib de 0 é 0 e que o Fib de 1 é 1. Não precisa calcular porque quando o n é 0 e quando o n é 1, ele retorna o próprio n. Então ele já sabe que quando for 0 o resultado é 0, quando for 1 o resultado é 1. São os casos base. O Fib de 2 vai calcular somando 0 da chamada do n-2 com 1 da chamada do n-1. Então o Fib de 2 é 1. Só que ela faz isso 3 vezes. Bastava calcular uma vez e memorizar que Fib de 2 é 1. A mesma coisa acontece com o Fib de 3 que é calculado 2 vezes. Então é isso. Aqui a gente tem o resultado do 1. Então aqui nem precisaria descer para cá. O 2 a gente sabe que o resultado é 1. Então esse 2 aqui a gente não precisaria descer para cá. Vou explicar melhor de uma forma mais ilustrativa, chamando a função de Fibonacci e passando o 5. Então ele vem aqui na chamada n-1. Verifica se é o caso base ou não é. Então ele vem descendo aqui até o caso base, que é o 1. E aí ele retorna para o 2, o 1. E aí o 2 faz a chamada do n-2. Desce daqui do 0, ele vai retornar 0. Então 1 mais 0, 1. Então o 2 está representando o terceiro número da sequência, que também é 1. Porque é a soma do 0 com 1. Esse 2, ele vai retornar para o 3, o 1. E aí o 3 faz a chamada do n-2 dele, para descer aqui para o lado direito. E aí ele chega no caso base, que é 1. Quando n é menor ou igual a 1, retorna o próprio n. No caso aqui o 0 menor ou igual a 1, ele retornou 0. O 1 menor ou igual a 1. Então ele retorna o 1 aqui também. Então essa computação aqui do 1, ela já foi feita aqui. Então o que a gente vai fazer com a programação dinâmica, como eu falei na aula passada e mostrei, é guardar o resultado das computações que foram feitas aqui nesse ramo, para quando descer para o outro lado, caso a computação já tenha sido feita, por exemplo, esse 2 aqui, a computação já foi feita nesse ramo aqui do n-1 aqui. A gente já sabe que quando o n for 2, o resultado é 1. Então aqui a gente já sabe, não precisa nem descer para cá, nem para cá, para o caso base, para saber que o resultado do 2 é 1. E aqui a gente já tem o resultado, por exemplo, do 4, somando o que vai ser retornado do 2, que é 1. E desse 3 aqui, que é o resultado dessa soma aqui, que é 2. Então 2 mais 1, 3. Então o 4 vai receber como retorno aqui da soma 3. Então a gente já tem o resultado aqui para o 3. Então quando a gente chegar aqui e voltar que o 5 for para o n-2 dele, ele vai verificar que a computação aqui para o 3, o resultado é 2, porque ele já viu aqui quando ele desceu para o lado de cá. E aí com a programação dinâmica, a gente vai guardar esse resultado. Quando ele descer para o lado de cá, ele vai verificar, opa, eu já tenho o resultado para o 3. Então não preciso descer até aqui embaixo aqui. Com isso a gente ganha em eficiência e velocidade. E aí a gente transforma o algoritmo da complexidade de O de 2 elevado a n, exponencial, para O de n. Vamos dar uma olhada agora nos códigos. Esse aqui é o código da aula passada. Aqui eu coloquei esse import time. Tudo que está em azul eu coloquei a mais agora aqui, só para poder calcular o tempo de execução desse código aqui, e comparar com o outro que está aqui embaixo. Esse aqui é o código com programação dinâmica. A gente memoriza as computações para não precisar recalcular coisas que já foram feitas. Então é isso. Aqui é o tempo inicial, tempo final da execução. E aqui a gente imprime o tempo gasto total na execução do programa. Utilizando o time, né? Aqui, ó. Ah não, aqui é um string. E esse código aqui é o da programação dinâmica, que o que acontece aqui é o seguinte. A FIB, ela recebe o N, porque ela vai calcular aquele número, né? Dentro da sequência, qual é, né? Na sequência de Fibonacci. Recebe também um dicionário, que já começa com dois valores aqui, default, que são os casos base, né? Porque quando for zero, o resultado é zero. Quando for um, o resultado é um, né? Que a gente viu lá, né? Quando o N, naquele outro código, né? Quando o N era menor ou igual a um, ou seja, zero e um, retornava o próprio N, né? Aqui a gente faz diferente. Aqui, esse dicionário, ele vai guardando as computações, né? E aí, ele verifica que dentro desse IF, né? Ele verifica se o N já está lá nas computações. No caso do zero e do um, ele já está lá, né? Porque são os casos base. Então, ele já vai trazer o resultado nesse return aqui. Então, com a chave zero, ele vai retornar zero. Com a chave um, ele vai retornar um. Quando for para o dois, o dois não vai estar no dicionário, né? Então, ele entra aqui, ele cria a chave dois, né? A chave N, que no caso é dois. E aí, chama Fib passando N menos um, que seria um. Aí, cai no caso base, que vai retornar um. Mais Fib N menos dois, que vai ser zero. Passando também o dicionário, né? Que vai retornar zero. Um mais zero, um. Então, para dois, também vai ser um, né? Ele retorna aqui, computed, que é o dicionário, na chave dois, né? Que vai ser um. E aí, o dicionário já vai ter a chave zero, um e agora dois, né? Então, quando em algum ramo ele precisar verificar o dois, ele já tem aqui o resultado. Então, ele nem precisa fazer o cálculo, porque já está no dicionário. E esse dicionário, ele vai crescendo, à medida que ele for fazendo os cálculos. E aí, quando ele se deparar com outro ramo, que ele já tenha, aquele cálculo resolvido aqui no dicionário, ele aproveita o número, né? Porque ele não vai entrar aqui no if. E ele simplesmente retorna o valor que está naquela chave, no dicionário. Então, está aqui os códigos, né? No sublime, aqui o O de 2 na N, da aula passada. Aqui o da programação dinâmica, né? Que é o dessa aula. E aqui o input. Vamos começar com o input zero. E ele tem que retornar zero. Vamos lá, rodar primeiro a fibo O de 2 elevado a N. Olha lá, retornou zero e gastou esse tempo aí. 0.015. Vamos trocar o input aqui para 3. Olha lá. Vamos passar aí para... Botar um número grande. 36. Ele está rodando esse cara daqui. Demora um pouquinho mais, porque a complexidade é exponencial. Então, olha lá. Viu que demorou? Olha o tempo. Olha a diferença. Aqui ele gastou 8.6875. E o número, né? O 36º número da sequência de Fibonacci. É esse cara grande aqui, ó. 14.930.352. E o tempo gasto aí foi 8.6875. Vamos rodar esse 36º. Utilizando o algoritmo com a programação dinâmica. Só para ver a diferença de tempo. Agora, fibo de O de N. Vamos dar o Enter. Olha lá. Olha a diferença. Esse aqui gastou 8.6875. Esse aqui gastou 0.046875. Olha a diferença. A complexidade aqui é linear e aqui é exponencial. Você vê que o resultado foi o mesmo, está vendo? Se eu trocar aqui o número, vamos botar aí um número, sei lá, 50. Vamos salvar, rodar as duas de novo. Rodar primeiro a de O de 2 na N. Esse cara aqui que vai demorar um pouco mais. Vamos esperar ele terminar aí. Ainda está lá. Vou dar um Enter aqui para ver se... Não foi ainda. Você vê que demora mesmo. De 36 para 50, olha o tempo. Vou deixar completar. Acho que vou dar até um pause. Olha lá. Eu pausei e ainda não deu resultado, está vendo? Realmente é quase inviável a suplementação de O de 2 na N, né? A suplementação exponencial. Estou aqui esperando até agora e nada. Vou esperar mais um pouco. Demorou muito, vou desistir. Vou dar um CTRL-C aqui. Olha lá. CLS. Eu vou rodar a outra. A de... É a O de N. Porque aí não vai ter... Olha lá. Conseguiu rapidamente chegar ao resultado. Você vê que a outra... Vou até tentar de novo, mas... É isso mesmo. Nem tão cedo ela traz o resultado. A complexidade é realmente muito grande. Exponencial é algo muito lento. É, inviável. Está vendo, galera? Vou dar um CTRL-C de novo. Vou abortar. Mas acho que deu para exemplificar aí para vocês com o caso lá do 36 que rodou nas duas... É... Nos dois algoritmos. Vocês viram aí a diferença de tempo entre um e outro. E é isso. Fica por aqui. Novamente eu deixo aí o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem o conteúdo, passem lá e deem um joinha. Link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links de afiliados. Na Rochinger Digital Ocean e One.com. Meu GitHub. Lá embaixo o link para doações. E é isso. Valeu. Obrigado. Até a próxima e bons estudos.